Família, vamos aqui com mais uma notícia, mas antes do vídeo já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Então galera, um homem, como vocês puderam ver aí no título, encontrou um tesouro perdido no fundo do mar, mas o pior é que ele não poderá ficar com nada do seu achado. Isso é tema de filmes e ficção, mas nesse caso é realidade, pois quem encontra algo valioso no mar raramente revela o achado, porque isso quase sempre significa perder os direitos sobre ele. Já que os governos da maioria dos países não permitem a exploração privada do seu mar territorial, então provavelmente o homem divulgou o achado e aí o governo passou a mão, levou tudo e ele ficou a ver navios. Mas há quem não ligue para isso e em nome, apenas no prazer de descobrir algo, ninguém jamais achou. Continue procurando, um dia você poderá achar, mas não seja como esse homem, pois ele encontrou um tesouro perdido e terminou ficando sem nada. O caso do milionário americano Karl Allen, que após quase 20 anos de intensas buscas e pesados investimentos, está prestes a realizar a primeira parte de um velho sonho. Então galera, como muitos já assistiram as buscas incessantes por tesouros perdidos, mas muitos não sabem que esse tesouro, mesmo estando perdido, pertence ao governo do país aonde ele for encontrado. Então galera, se você gostou dessa notícia, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações e valeu! Tchau! Tchau!